E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A essa hora, né, você já deve ter visto milhões de pessoas postando, já deve ter visto milhões de vezes o trailer do Homem-Aranha. Eu ainda não assisti, né, e vou assistir pela primeira vez agora e ter essa reação, né, aquela minha reação de sempre, que é assistir e comentar tudo que eu tô pensando, tudo que eu tô sentindo e tal, e não fazer escândalo. Desculpe aí as pessoas que fazem escândalo nas reações que eu não tenho nada contra. Faz aí a reação que você quiser, porque cada um reage da sua maneira. Eu tive até uma reação alérgica à aranha, mas dessa aranha eu não tenho alergia. Quando eu era pequeno, já disse aqui várias vezes, que eu pulei em cima de ocaranguejeira pra ela me picar, eu virar o Homem-Aranha, tive uma reação alérgica, quase morro por causa disso. Mas vamos ver o trailer? Vamos, que disseram aí que tem novidade, tem até falando de spoiler, tem uma colocação ali na linha do tempo, posicionando o filme nos acontecimentos do MCU, e eu quero ver isso junto com vocês. E se você já viu, por favor, não me dê spoiler não, tá? Não me dá spoiler não, que... Ah, também não vai adiantar nada mesmo. Vamos lá. E aí o Tom Holland entrando, vai dar um aviso? Ah tá, o cara tá falando de spoiler, ele que é considerado o maior spoileteiro, o cara que mais dá spoiler na Marvel, ele e o Mark Ruffalo. Esse aí é um grafite do Homem de Ferro, ele lamentando a partida do cara. Olha o Happy! Trabalhando juntos? Será que ele ganhou alguma coisa na herança também, né? Será que o Homem de Ferro tá rico, milionário e tudo mais? Até porque, né, o... Tony Stark também tinha uma quedinha ali pela tia May, e Pepper que não escutisse. O quê? Brincadeira! Brincadeira! Vão trabalhando direito aí, porque... Tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês, mas na realidade é, viu? É, mas só que os policiais, eles não tem culpa, eles não tem superpoderes. Não tem como... Ih, desligou na cara do Nick Fury, que ousado, velho. E vai sair de férias. Pra longe de casa. É muita confusão, mano. Também não pode se esperar menos do Homem-Aranha. Eu gosto desse bom Nick Fury, essa cena a gente já viu, né? Samuel L. Jackson não pode deixar esse papel nunca mais na vida dele. Nunca! Nem depois que ele morrer. Jack Glenn High, muito bom esse ator, adoro mesmo, adoro. E ainda acho que aí tem alguma mentirinha por trás que isso aí é culpa dele. Mesmo dizendo... Mesmo falando essas coisas de portais, de... Universos paralelos que foram abertos, estalagem dele, essas coisas todas, ainda acho que aí tem culpa do... Do mistério. Lógico, todo mundo sabe que ele não é uma coisinha... Bo... Boinha, é um... Ele é um vilão, né? Moleque, se toca, você vai ao espaço. O que você quer, Peter? Caramba! E fora isso, qualidade de efeito espacial. E fala pra ela o que eu sinto, MJ. Eu... Sou o Homem-Aranha. Não, é claro que eu não sou. É de... Ela já sabe, cara, ela já sabe. Isso a gente aprovou aqui em outros vídeos de bastidores. Ela sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. No outro filme, ela também já deixou isso bem claro. O óculos do Tony Stark, ó. O óculos do Tony Stark, uma das heranças para o Peter. De novo, mistério. Opa preta. Muita ação, efeitos incríveis. Muito. Muito. E cena pós-créditos... Do trailer. Eu trabalho com o Homem-Aranha. Você trabalha pro Homem-Aranha? Eu trabalho com o Homem-Aranha, não pro Homem-Aranha. Novo plano. Ah, essa foi boa. Eu não trabalho para o Homem-Aranha, mas com o Homem-Aranha. Isso foi boa. Isso foi boa. Isso foi boa. Mas, ó, vê só, a minha impressão principal desse filme é que a Marvel, mais uma vez, mostra sua genialidade junto à Disney, colocando aí o filme dentro de uma linha, né, de acontecimentos. Aconteceu Vingadores, tanto é que tá aí sendo avisado. Que, muito cuidado com spoiler, né, porque tem spoiler, tem sim. Eles falam aí de algumas coisas que aconteceram no último filme, inclusive da morte do Tony Stark, instalagem de The Titanus, abertura de outras realidades, né. Então, e eles colocam isso muito bem. Mas tá na cara outra coisa. Que o Homem-Aranha, assim como fez o Homem de Ferro, tá abrindo, né, a nova fase da Marvel na tela dos cinemas. Tá reiniciando um ciclo. Que, legal é isso. É que começou com o Homem de Ferro, terminou com o Homem de Ferro. E vai começar com o Pupilo do Homem de Ferro, pra provavelmente terminar com ele também, né. Ainda se fala de Capitão Marvel e de outros heróis e tal, e que é justificado. Tem outras coisas pra fazer, provavelmente, que vão ser mostrados nos filmes solos, que já sabemos aí que a maioria já tá confirmada. Agora é só esperar 4 de julho nos cinemas. Vou ficando por aqui, vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, clicando no sininho pra receber a notificação enquanto tiver vídeo novo. E fica aí, porque pode ter outro a qualquer momento. E eu trago aqui pra vocês. Muito obrigado. Se estiver nas redes sociais, nos segue. Tchau.